Música As pessoas vinham me perguntar, como é que é a primeira advogada indígena formada no Brasil? As pessoas queriam saber da minha história, não queriam saber de Raposa do Salão. Aí eu falava, eu dou a minha entrevista, eu conto como é que foi, mas eu só vou fazer isso se você contar também a luta que eu defendo. Sofreu por três vezes um atentado aqui, o primeiro foi em 2003, onde quebraram os vidros, segunda vez sequestraram os padres que estavam aqui, e a terceira vez queimaram e destruíram. Música Em 2008 nós tivemos resultado positivo, 2009 só confirmou. Então essa decisão foi importante para pôr fim a muitas ameaças e violações de direitos humanos. Sem terra você não tem educação, não tem saúde, não tem meio ambiente, não tem economia. Então acaba que demarcação de terras indígenas é uma questão de direitos humanos também. Eu sempre pensei assim, que tem coisas que você pode fazer sem ser advogado, e eu queria passar isso para as lideranças, né? Você não precisa depender de mim para fazer a defesa dos seus direitos. Você tem que entender quais são os direitos que você tem, daí para você próprio se defender. Para mim já é um prêmio ali, ser lembrada por uma agência a nível internacional que reúne vários países. Nós aqui do Brasil, indígenas, nós estamos precisando dessa visibilidade. A gente sempre fala assim, ou vai ou racha, que sempre é o lema das comunidades indígenas. Ou você luta pelos direitos humanos do seu povo, ou você perde tudo. E isso eu carrego para a minha vida, então você não pode desistir. Música Música